Eita... Olha só mano... Que bosta... Sai de perto... Vem... Sai pra lá porra... Saudações... Ah porra, bem na hora que eu ia começar a ser... Porra velho... Eita... 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 Vai, vamo... Vamo pra cidade achar alguns... Alguns itens pra gente, velho... A gente tá sem nada... É... Daos... Acabamos de morrer... De novo... Pra variar... Acho que eu já morri pelo mapa inteiro... Eu já morri pelo mapa inteiro... Eu já morri pelo mapa inteiro... Menos para aqueles lugares que tá pintado... Sabe que não dá pra ir? É... Deve ser porque ali não dá pra morrer, né... Lógico que dá... Já entrou na água ali pra você ver... Não, mas ser fisoni não dá... Ah, ser fisoni não dá... Ah, ser fisoni não dá, a verdade... Beleza... Pra onde cê quer ir? Vamo... O ônibus ali, velho... Aquele ônibus tá me chamando... Cuidado que tem um zumbi... O zumbi... Deitadinho aqui tirando o cochilo... Não vamo acordar ele... Pilantra... Ô, cameraman, filma aí... Ô, cameraman... Cadê? Ó, o Mario... Vai dar dor nas costas... A correr assim, hein... Eu sei que esse bigode tá muito gay, velho... Sou super sexy, velho... Tá muito... Esse bigod... Eu não sei não, hein... Ficatio de ver se não tem ninguém aqui... Olha, achei um capacete, velho... Ah, não... Isso é muito bom... Serve pra nada o capacete... Pelo menos por enquanto, né... Espero que mais próximo a gente... Achei uma casa que não tem nada... Achei comidinha... Só... Tá no psalm? Tô... Ai, meu Deus, achei uma Skull Mask... Ela é minha... É minha... É minha... É minha... É minha... Não... Não... Cadê você? Tá aqui, ó... Eu tô aqui no estacionamento... Ah, tem um chapéu do Indiana Jones pra você aqui... Aonde? No estacionamento aqui, tá em cima do carro... Quero muito, tô correndo... Aqui tem uma Skull Mask... Opa, parece que é uma arminha... Ah, esse chapéu aqui é de gay, velho... Poxa, não consigo subir na bodega... Ah, ia subir... Achei uma 93R... Aí sim, mano... Olha como eu tô sexy... Deixa ver... Olha como eu tô sexy... Deixa eu ver... Olha como eu tô sexy... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu vou equipar também o meu pé... Nossa, você é mal... E eu... Eu sou um mal armado aqui, ó... Minha 93R aqui... Deixa eu ver... Cadê você? Tô aqui... Nossa... Você é muito musculos com essa tatuagem ainda... Né? É que... É que eu fiz... Ele deixou fazer... Um personagem de acordo com as características pessoais, sabe? Sei, porque você é bem forte, velho... Eu sou... Fortudo, velho... Sou fort... Hã? É... 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 Hato português na vontade aqui... Ah, então... Se não me engano... Ontem... Foi dia... Você lembra? Ontem foi dia 7... Dia 7... Teve uma... Teve o update... E... Adicionar o... É... Anti-cheaters, né? Pra... Já pode ser banido quem usa cheaters... O que eu acho ótimo, amigo... Véi... Hum... Acho que ontem foi dia 8... Tá bom... Ontem... Dia 8... Cadê você? Não... Não me deixe só... O importante é que agora os cheaters podem ser banidos... Porque... Às vezes você tava do nada andando, você tomava um tiro... Não sei da onde... Diziam que tem cheaters agora que pode... Antes, né? Que podia ficar invisível... E aí... Não tava... É... Ficar invisível deve ser legal nesse jogo... Né? Eu já sou noob sem cheaters... E eu com cheaters ainda me matando... Sem eu ver... Né? Eu sei... Com uma arma... Com uma arma... É a mesma coisa que eu tivesse sem, né? Eu sei como é que é... Tem zumbis ali... Ali na frente é um zumbi? Onde? Ali perto da plaquinha... Parador... Acho que é assim... Acho que ele tá de mochila... Acho que é a roupa dele... Que zumbi baitola... Não quero essas máscaras... Só tem máscara aqui? Dentro do carro não tem nada? Não... Deixa eu ver aqui na... No caminhão de bombeiros... Eu vou entrar aqui nesse armazém... Vai ter várias coisas... Ah não... O que foi? Sai de mim zumbi... Sai de mim... Não corre pra cá não... Ih... Binóculos... Hummer... Antilióticos... Meu Deus... Estão ficando cheios... E tem outro binóculo aqui... Já vou pegar... Achei uma... Um tipo de flare aqui... Aquele chain light... Cê pegou o binóculo? Ah não... Tá aqui... Ali ó... Beleza... Binóculo é bom... Deixa eu jogar fora esse chapéu daqui... Porque eu não quero chapéu... Drop... Verdade... Tomar cuidado aí... Pra ver se não... Não tem... Ninguém... Medio... Backpack... Pankeller... Carninha... Light... Deixa eu mostrar pra galera aqui ó... O mapa... Bala de dor... Então... Já tá na fase beta né... Liberou... 75% do mapa... Ainda falta uma partezinha aqui... Que acho que é só quando liberar o jogo... 75%... Não... 50%... 50%? É... Ah... É que parece ser outra parte aqui cercada por montanhas né... Bom... Ah... Não sei... Acho que... O fato é que ainda não liberou o mapa todo... Ainda não tem carros também como no DayZ... E... Vai ser liberado carros... Parece que vai dar pra nadar também... Porque por enquanto não dá... Você morre se for na água... Não atira não... Ah... Ah... Você atraiu dois... Sorry... Caramba... Ah... Ah... Tem uma coisa aqui velho... Peraí... Que deu pra você... Que que é isso aqui... Small backpack... Foi você que dropou aqui... Oi... Foi eu... Mais bala de 12... É... Só tem bala de 12... A gente não tem 12... Vamos chamar 12... Vamos... Cadê você velho... Véi... Vê como eu tô certo agora... Véi... Vê como eu tô certo agora... Cadê... Resulto é o... Lá... Comedio... Sabe... Devagarzinho... 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 Não? Não! Eu vi o... Achei que já tava vindo atrás da gente. Ai meu deus. Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus. Você tá vendo... Com o binóculo ai, fica de olho. Pra ver se não tem ninguém. Eu? É. Eu tenho preguiça de fazer essas coisas. Flare, eu peguei um flare. Porque eu não consigo pegar um flare, pega ai. Ah, pobres. Toma na cabeça, toma. Boné! Caiu dinheiro? Caiu. Cadê você amiguinho? Tô atrás da casa aqui, velho. Não tem nada na casa. Desce também não. Tá olhando os carros aí? Não tem nada e nenhum, velho. Pobreza esses caras. Pô, já passou alguém pegando. Tomara, a gente mata e rouba tudo. Pois é, não quero morrer dessa vez não. Não, não. A gente vai matar agora. Você vai ver. Beleza. Cadê você? Tô na casa da ponta aqui também do outro lado da rua, olhando. Pera aí, Zubi. Pera aí, Zubi. Pera aí, Zubi. ele não se vê foi esse dia morrido ver com a tela que eu tive aqui a trocação de estilos para maçã o carro é daí o que eu faço os carros se eu te faite lembra quando você tinha que ver era da hora em fazia apologia ao vandalismo por isso que eu sou meio revoltado na vida minha mãe tinha razão eu nunca gostei de Street Fighter Street Fighter eu preferi a Tekken eu nunca gostei de jogo de luta até porque eu era ruim pra caramba eu apachei uma medium backpack aí sim hein rapá vou jogar um flare aí pra você vou jogar uma coisa ruim vou matar aqueles outros os zumbis estão dando mais dano agora estão dando mais dinheiro ó tem outra ali pra matar deitadinha vem levanta deixa eu levantar não yeah yeah uh tô rico quase que eu roubo hein pilandre se tem arma eu não tenho tô tentando achar mais arma aqui pra você eu quero uma arma não tô vendo ninguém entra ó tem uma casa aqui vem bom vamos entrar aberta é a casa que você morreu pro zumbi um dia acho é ela mesmo a nota aqui ó é déjà vu tem uma bota aqui você quer uma bota eu quero mas não dá pra pegar vamos nas outras tô nem aí tomara que venha a players olha tem um zumbi vindo mata ele que eu só tenho uma arma só tô com 10 tiros é bom não gastar ai tomei um dano ele é policial ele é mais ágil ele é treinado nossa tô com a moquinha do outro vídeo ainda se a gente se a gente tivesse jogando todo na bonitinho se escondendo certeza que a gente já tinha morrido aham agora a gente tá indo meio sem noção não acontece nada não é aqui é sem saída velho seria legal se todas as opa tem coisa aqui luz todas as casas desse pra entrar já pensou já tem até altas horas hein né bom pra lá não tem nada vamos pra campo c subi naqueles prédios loucos lá que tem várias armas loucas vamos a gente tinha que ir pro outro lado ali da rua atrás das casas porque eu lembro que que eu vim de lá uma vez tinha um armazém então vamos tô tentando achar uma passagem vamos ver tá meio lag sim é tá um pouquinho deve ser o server pois é sem saída mas tem um binóculo olha que lindo é bom pega né binóculo cabe em dois né eu acho que sim cabe sim não fica que nem flashlight não beleza opa mata o cara aqui por aí ó morre ele tem um crachá velho deve ser tipo severino ele é o segurança da rua cara crachá a gente entrou nessa casa? acho que não acho que não dá pra quebrar isso aqui? opa escutei tiro escutei tiro escutou? aham então não escutei um tchum aquele ciclochete? é mas o sol tá certo? mas entramos sim não sei 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 vai escorrer velho tem uns zumbis aí eu não to correndo to andando devagarzinho to andando normal to andando normal devagarzinho normal fica de olho pra o cara que deu o tiro esses players esses players esses players não tem compaixão velho eles matam você te perguntar se você quer viver ou morrer não deixa eu te impedido né você tá andando do nada you're dead é é pique tibia velho é pode crer ó o cão tá vindo aí ó vindo aí vai bater em você véi ah pere 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 vai gastar tiro desculpa deixa eu pegar o dinheiro aqui ai meu deus ai meu deus to morrendo ai meu deus galera eu sou muito noob consegui morrer pro zumbi vei não acredito nisso caco pegou minhas coisas peguei vei peguei mas você ta longe agora né to muito longe cara pega meu loot ai peguei vei peguei só tec tec e poucas coisas tudo bem então vamos encerrando o video por aqui galera mas depois a gente grava mais coisas que eu consegui me encontrar com o caco de novo ou se aparecer algo interessante eu gravo ai pelo caminho mas é isso se você curtiu deixa um joinha favorito ai que vai ajudar bastante pra divulgar o video e se inscreva no canal é isso é isso ai falou galera falou não 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 não